Esse senhor aqui de camiseta preta é de onde? São Paulo São Paulo, vamos aplausos de São Paulo Uma aplausos de São Paulo Casado, sentado Ele nem olhou para a mulher Vou começar a pôr aqui Tá feliz? Olha o jeito Sejam bem-vindos, pessoal de São Paulo Esse casal aqui são de onde? No Cantinho Tem um viado lá no Cantinho? Tem não, né? Estão vindo para a Fortaleza, né? Tá diminuindo lá, né? Dá um aplaudinho, gente Cantinho Vamos lá Esse rapazinho de camiseta branca é de onde? Tocadinho Essa mesa pode, hein? Tocadinho Se não é outra coisa, não é pobre Quando viaja é tudo junto Que era uma discussão, foi? Leia do caminho, PF, né? Noquilamento do carro Tá certo, seja bem-vindos Ou se vai que tocou antes isso? Ah, não é mais Opa, fala tudo Tá certo, seja bem-vindos Hã? Palmas Você quer palmas, gente? Vou dizer que todo viado gosta de aparecer Pronto Deixa eu ver Essa mesa maravilhosa é de onde? Goiás Goiás Seja bem-vindo Agora eu tô conhecendo aqui, ó Tudo bem com o senhor também? O senhor aqui de camiseta de óculos Camiseta azul com branco Tudo bem? Eu tô conhecendo o senhor Com todo respeito Eu tô conhecendo o senhor Sabe quem é ele, gente? É o... Mais um dono da louça É o rei da louça A sua poupa é o que eu peço A tua poupa é o que eu peço Tudo bem, a água tá certo 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 É o rei da louça Casado Aí a mulher lá Cadê essa marida? vai precisar espalhar é brincadeira trabalha com quem papai? na ferrovia na ferrovia, é de onde? São Paulo São Paulo também? pronto, seja bem vindo agora São Paulo, pronto, reconhecemos o velho da lá o rapazinho aqui que camisei com a gola polo é de onde? é gola polo não social, o senhor, aqui é o senhor mesmo que lhe é? é o seu mesmo esse aqui do Amapá do norte, não é isso? e o rapazinho do senhor de azul lá atrás, é de onde? Manaus, Amapá é de Manaus Amapá é de Norte alguém mais do norte? Goiânia Goiânia é norte? Goiânia é norte? Norte, Goiânia? acho que nem se virar o mapa de cabeça pra baixo Goiânia é no Rio Norte não chega nem até o Sul alguém mais do norte fora Goiânia? isso é o rapazinho ali de onde? você é de onde, tchau? você é de onde? do Pará do Pará, brother aqui dentro você vai falar também? não do Pará é do Rio Norte é do Rio Norte, não é? é? deixa eu guardar aqui no relógio viu? e o carteiro que o negócio tá ficando perigoso seja bem-vindo trouxe alguma lembrança lá do Rio pra gente? qualquer 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 coisa não é uma maturinha cíntia pois você não trouxe aqui nós tem, viu? é o extra é brincadeira vamos aplaudir o Rio de Janeiro o Copacabana o Copacabana adoro o Rio de Janeiro eu estive no Rio em 2016 até hoje eu tenho uma lembrança do Rio alojada aqui nas costas alguém mais do Norte? ninguém mais? aqui? é de onde? do Ceará de Lascar vai, pô pronto, a Loura é de onde? Manaus também ah foi no Norte também do Acre, hein? como velho boa lista tá aqui a moça de onde? do Acre vamos aplaudir gente o Acre seja bem-vindo ao Brasil tá certo? menino Acre é longe, viu? já tá sabendo é que teve o Covid não muda é porque durante a viagem já deve ter passado os quatro não, né? vamos aplaudir o Acre o Brasil se encontra aqui pronto, já que a gente já conheceu o Brasil quase todo eu vou parar também com esse negócio de adagio senão vai acabar me viciando, é verdade? logo eu que sou casado muito bem casado tá aqui meu marido é amor abriu o cão mas gente quem é turista e visita a Fortaleza levanta a mão você visitante morre da senhora cadê o Cearense? levanta a mão Cearense é diferenciada é a raia do Cearense três dias os pocos estão tudo viajando é bom demais olha como é que é o pacote passagem aérea hospedagem passeio tudo em grupo agora é o seguinte o caba passa quatro dias viajando e passa quatro anos pagando é por isso que ele diz viagem inesquecível o caba não esquece nunca que paga aquela porra não é verdade? mas o que eu acho olha que moça do cara vai virar lá atrás olha ainda leva o menino pra cheirar mas o que eu acho mais interessante é vocês turistas o turista quando ele vem pra Fortaleza principalmente quando estão no calçadão da beira-mar parece que anda é perto de tu olha como é um turista anda no calçadão da beira-mar é mais ou menos assim olha parece que nunca vive nem um prédio na vida de vocês e outra coisa tudo que o turista vê quer bater fome até na frente do hotel quer bater fome você vai pra frente do hotel o hotel tá lá atrás cinco estrelas aí ele vai vai pra foto a menina diz que a mãe dela tá de foda de cunda até na cama o papai o papai é mágico o meu e sumiu criança não abene a neta a neta a foto imposta olha aí que eu tô 20 mil amortão pro lado uma estrela e outra coisa gente tem que analisar quem já foi na praia no futuro levanta a boca e a praia no futuro Menino, a praia do futuro parece a 25 de março em São Paulo. De tanto vendedor ambulante que nem é mesmo. Vocês turistas não tem pai, não. Quando você senta na cadeira, parece que os vendedores ambulantes brotam do chão. Corrado novos! Turista muito educado na obrigada, fazer sua caricatura na obrigada, comprar a carteira na obrigada. Agora tem vez que o turista tá almoçando, aí sim sai com o revendedor de hoje. Comprar que não pô, tô no fogo, tô lá que o papai não pô. É porque eles são viados. Como é? É porque eles são viados. É porque eles são viados. Imagina essa menina na sua casa de indivíduo. Menino, essa menina quando crescer... Ai, que é sobrinho, Léo Dias, hein? Menino... Menino é bicho, menino é peito. E você não pode enfiar em mim. Vocês sabiam? Eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho uma menina dos 6 anos. A minha menina me decorou pra minha mulher. Não foi fazer besteira pra minha mulher? A menina chegou pra minha mulher e disse, Maê, a senhora não sabe uma coisa. Não tem aí um papai? Onde o papai pegou a empregada, Tirou a roupa da empregada. Tirou a roupa dele. Minha mulher foi e disse, Calma, meu filho. Não fale nada. Começou a falar a noite no jantar. Que vai estar nossos pais todos reunidos. E seus avós e seu pai. A minha filha vai e conta. Tá certo, mamãe? Quando foi a noite eu me lasquei. Tava eu, meus pais, a menina e a mulher. A minha mulher foi bater na minha filha. Minha filha, quando que você viu ontem aí do seu pai? A minha filha... Ó mamãe, ó vovô. Ó papai, ó. O papai aqui, ontem, pegou a empregada. Tirou a roupa da empregada. Tirou a roupa dele. Tirou a calcinha da empregada. Tirou a cueca dele. E fez a mesma coisa que a mãe faz com o Zé da padaria. Quem gostou bate palma aí, ó. Foi logo dois, né? Foi logo dois, né? Mas, gente... Mas, gente... O...